Na manhã desta quinta-feira aqui no município de Confresa, Avenida Centro-Oeste do bairro Vila Nova, um grave acidente. Esse ônibus da aviação Chavante, que fica parado sempre nesse mesmo local, nesta manhã, uma senhora que tem problema psicológico, encontrou a chave na ignição do ônibus, e aí ela acelerou e deparou, quer dizer, bateu naquela residência ali na esquina. Graças a Deus que não teve vítima fatal. A senhora que estava na direção, foi encaminhada ao hospital municipal. Segundo as informações aqui dos moradores, ela tem problema psicológico. Segundo as informações que nós obtivemos lá dos moradores e das pessoas que se encontravam no local, uma senhora já reconhecidamente com problemas psiquiátricos, ela percebeu que a chave do veículo, do ônibus da aviação Chavante, que encontrava-se na ignição, adentrou o ônibus e deu partida. Como ela não sabe dirigir, ela invadiu uma residência, provocando perda total na residência e uma destruição de grave monta no veículo. De imediato, o soldado Henrique, o ônibus encontrava-se saindo muita fumaça, com iminência de explosão. Mesmo assim, o soldado Henrique adentrou no veículo, tendo em vista que a senhora havia ficado presa com uma tora de madeira no seu abdômen, na região toráxia, aliás. Então, de imediato, ele entrou para tentar ajudá-la. No momento em que foi solicitado lá das pessoas que se encontravam no local, uma maquita que foi dada para ele, ele conseguiu serrar essa tora de madeira e com a chegada da ambulância, foi realizado os devidos procedimentos para resguardar a vida dessa senhora. Então, a polícia militar vai fazer o boletim de ocorrência e encaminhar para a polícia judiciária civil. Este senhor que passava no local ajudou a socorrer as vítimas. A atração traseira estava rodando, levantando muita fumaça. E eu corri na frente. E eu vi que a mulher estava prensada. Ela sozinha, tinha um rapaz ajudando o pessoal da casa a sair. E eu fui lá. E ela olhando com um olhar triste, assim, para mim, assim, eu falei, ela está ajudando, vai te ajudar, vai tirar você daqui. Aí a porta não abria. Tanto é que eu cortei até meu pé lá. Mas aí logo chegou o pessoal. Aí logo a polícia, uns cinco minutos depois, chegou já a viatura da polícia, solicitando a ambulância, né, que demorou um pouquinho, porque tem alguma coisa que estava fazendo para lá e não pôde vir na hora. O segundo rapaz que estava ajudando, que falou que passou por cima do muro. Eu não vi nenhum. Achei que ela estava morrendo mesmo. E eu falei para o sargento, saí que lá, correu, ligou de novo novamente lá no quartel, que logo depois chegou a ambulância para socorrer. Na residência morava cinco pessoas, sendo que duas são crianças, uma de três e outra de nove anos. Essa senhora, fora do susto. Nós estávamos na sala, fazendo a mudança da minha sogra, que ela estava morando comigo. Aí quando a gente percebeu esse ônibus, eu ouvi só o barulho. Aí meu cunhado saiu para fora para ver o que estava acontecendo. Quando ele viu o ônibus, ele saiu correndo desesperado para avisar para a gente, para a gente sair da sala. E nós correu para dentro do quarto e ficou no canto. Aí a fumaça com poeira, eu sei que foi sufocando e ele deu um jeito de arrumar uma saída para a gente pular o muro e sair de fora de dentro da casa. Quantas pessoas tiram na casa? Cinco. Cinco pessoas? Quantas crianças? Duas. Duas. Legenda Adriana Zanotto